Isai, que só cheguei o dele aqui Vinha aí com medo Temos preços que o faraó nem me errade Quanto trio e limita pra merenda Sempre lá, a regra é a retornada Sempre lá, a regra é a retornada Sempre lá, a regra é a retornada Um abraço deste guerreiro, deste guerreiro Sou capaz de ir aí pelo metal